Olá, a partir de agora a gente se encontra aqui em São Caetano, já sabe o programa que repercute o que está nas ruas, o que está nas redes sociais e envolve o dia a dia da nossa cidade, nossa cidade que é o canal aqui na WebTV São Caetano, você interage, a sua participação é muito importante, tem perguntas, comentários, sugestões, já estou aqui conectado às redes sociais, ao Facebook da WebTV São Caetano, facebook.com.br webtvsc, tem também o Twitter, twitter.com.br webtvsc, e você participa aqui logo abaixo do vídeo, você que está em nosso site, nos acompanhando agora ao vivo, tem a linha direta, é só colocar seu nome, enfim, informar de onde você fala, seu e-mail, os dados completos e encaminhar a sua pergunta ao nosso convidado, hoje o assunto aqui é educação e eu recebo André Duarte Stabile, que é o diretor do CECAP, o Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação aqui de São Caetano, nós vamos falar sobre educação, sobre sustentabilidade, enfim, muitos aspectos, até porque a sustentabilidade hoje é um aspecto muito amplo, seja bem-vindo André, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, o prazer é nosso. E olha, já temos pessoas conectadas aqui, quero mandar abraço para o brilhante advogado, também empenhado na defesa dos direitos da criança, do adolescente, Ariel de Castro Alves está aqui com a gente, Helena Adriane, Devanil Merenda, tem muita gente chegando aqui também. Para bater papo, você sabe que o programa também é inspirado num grupo, um grupo que eu administro no Facebook, que é o Aqui São Caetano, justamente o nome do nosso programa. Vou começar falando aqui com o André a respeito de um evento que vai ocorrer nessa quinta-feira, nessa semana, em São Caetano, um mediador de conflitos americano, vai realizar uma palestra aqui na cidade, inclusive no auditório do CECAP, no Centro de Capacitação dos Profissionais de Educação, doutora Zilda Arnes, que fica ali na Tapajós, esquina com a Goiás. Vai ser quinta-feira, às sete da noite, eu falo do William Uri, que é antropólogo, é consultor americano, e traz esse assunto, que tem a ver com a cultura de paz, que eu acho que é algo que vocês também têm buscado promover muito nesse novo sistema educacional em São Caetano, André? Exatamente, Gustavo. Esse evento, essa conferência internacional vai ser um evento bastante relevante, importante. O doutor William Uri vai chancelar o programa municipal de cultura de paz, que visa, num primeiro momento, despertar a consciência das pessoas para a importância das relações humanas. Hoje em dia, tem havido, por causa dessa distorção nos valores, muito imediatismo, as relações estão muito distensionadas, estão muito esgarçadas. E isso tem também um impacto na aprendizagem das crianças. Já existem estudos abundantes e pesquisas científicas que comprovam que as crianças que vêm de um ambiente familiar protegido e seguro, e que também chegam às escolas, onde elas se sentem protegidas, seguras, no ambiente confortável, elas têm maiores chances de sucesso na sua jornada. Então, esse conferencista é uma pessoa próxima, ele orienta o Vaticano, orienta Israel, orienta... Inclusive, eu sei até que ele já mediou conflitos em locais conhecidos, enfim, importantes, que a gente acompanha no noticiário, como Afeganistão, Venezuela, Chechênia, já atuou em lugares como esses. O doutor William é considerado hoje o maior mediador de conflitos no mundo, tanto na esfera internacional, prevenindo e atuando de maneira a evitar conflitos nucleares, mas também nas questões de mediação e negociação. Então, ele preside a cadeira de Harvard, lá na Universidade de Harvard. É uma pessoa muito conhecida nos meios diplomáticos e veio trazer essa visão e esse corpo de conhecimento para as crianças de São Caetano. O programa do Instituto Alegria, do Instituto Florescer, que é para um mundo melhor, já está sendo implementado. Esse projeto piloto já está em três das nossas escolas, formando diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e funcionários das escolas, para que essas sementes possam germinar e para que as crianças estejam em um ambiente que exale a cultura de paz nas relações. Ele também que já atuou no Oriente Médio, não é? A gente ouve tanto, acompanha tanto a questão dos conflitos no Oriente Médio. Hoje em dia, a questão da Síria tomando tanta conta do noticiário. Ele vai falar só com autoridades e profissionais da educação ou esse evento é aberto, André? Não, esse é um evento fechado para 248 pessoas. A gente, infelizmente, teve que fazer uma lista limitada pelo espaço e por questões também de segurança. Então, houve uma inscrição prévia que foi confirmada por aquele sistema de RSVP, para que as pessoas pudessem se inscrever e estar presentes na quinta-feira, às 19 horas. Agora eu aproveito a vinda desse grande nome, a São Caetano, para abordar contigo essa questão da promoção do conhecimento. O quanto isso hoje é importante? A gente tem o CECAP para que os profissionais da educação possam se atualizar e nisso entra também muito a questão do teu trabalho. Como tem sido essa difusão do conhecimento a partir de agora, dessa nova administração em São Caetano? Fala um pouco da importância, da relevância desse trabalho. O que inspirou as propostas de educação para o governo, para os próximos quatro anos e para os próximos dez anos, é aquilo que está prescrito na Carta de Direitos Humanos, que é o direito de aprender. Os direitos de aprendizagem dos seres humanos foram muito relevantes na construção da alma e do espírito de um plano de governo, que não se pretende partidário. Ele se pretende construtor de políticas públicas permanentes para a cidade. Então, como nós entendemos que a atividade do magistério é a atividade mais relevante do ser humano por excelência, nós entendemos que as escolas podem ser pontos focais de luzes para construir novas consciências. Então, todos os professores estão sendo convidados de maneira muito aberta e muito democrática a contribuir em várias propostas. Por exemplo, no nosso novo currículo municipal. Até aqui, o município de São Caetano do Sul, nos seus 55 anos de história educacional, ele ainda não havia construído um currículo municipal com conteúdos mínimos que a cidade outorga como direitos de aprendizagem para as crianças. Isso está sendo feito desde março e nesse momento, inclusive, agora lá no Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação. E hoje nós temos tantas escolas municipalizadas, então é importante que haja essa unidade, eu acredito. Temos mais de 60 escolas que são do Serviço de Educação Pública Municipal, 41 delas de educação infantil, 20 de educação fundamental e médio, e mais quatro escolas da educação complementar. Então, toda essa rede de ensino está envolvida na construção de um sistema que pretende ser o sistema de educação pública municipal mais alto do país. Sob qualquer dimensão, Gustavo, porque as condições orçamentárias, sociais, de infraestrutura e principalmente a qualidade dos profissionais que estão hoje conosco na rede municipal de ensino, facilita para que o modelo de São Caetano possa ser uma referência nacional. Eu não tenho dúvida disso, inclusive o secretário de Educação, Daniel Contro, esteve aqui e falávamos dessa estrutura, né? São Caetano já tem uma estrutura, já tem tudo pronto. Basta agora esse aperfeiçoamento, esse suporte também aos profissionais para que a cidade tenha uma posição de destaque. Por exemplo, o Daniel citou aqui o IDEB, que uma meta de vocês na educação é que a cidade tenha uma posição de destaque, uma posição mais favorável no IDEB, que é o Índice do Ensino Básico, é isso? Índice de Desenvolvimento e Educação Básico. Que, se não me engano, São Caetano está na posição 340, isso no ranking nacional, e uma meta seria que pelo menos se chegasse ao 40, não é? Então, esse é um dos pontos, essa qualidade do ensino. O IDEB é um termômetro nacional, de fato, e a nossa pretensão é de que as crianças de São Caetano estejam na primeira posição. Existe um percurso, nós estamos entre os 10% de municípios que são considerados os melhores. Em algum segmento existem mais de 300 cidades ainda na nossa frente, mas nós não vamos medir esforços. Todo o empenho para redesenhar, por exemplo, a carreira dos professores, este governo está tomando essa iniciativa corajosa. Na formação de professores também, com várias parcerias que nós... Até porque isso, só te interrompendo, isso conta muito naquilo que a gente vinha falando agora, que é a qualidade do ensino, não é? Esse aperfeiçoamento, esse trabalho, essa capacitação dos professores, vai refletir muito no resultado desses alunos. Imensamente. A forma melhor de você melhorar os resultados é na formação de professores. Isso também por várias métricas internacionais, estudos comparativos. Quando você qualifica os professores, isso é demonstrado logo em seguida nos níveis de aprendizagem das crianças e depois aparece no IDEB, aparece no Termômetro de Avaliação Nacional deste ano, inclusive quando no final do ano faremos a prova. Além disso, nós temos uma inspiração de que os sistemas de alto desempenho, e aí colocando São Caetano nesse círculo, eles não permitam que nenhuma criança fique para trás. Então nós estamos inspirando os professores para que possam observar a todos os estudantes e a cada um deles, para que ao identificar algum tipo de defasagem, algum tipo de dificuldade com a aprendizagem, que ele possa ser encaminhado ao apoio pedagógico, ao apoio de aprendizagem, e isso vai servir para garantir o sucesso de todos e de cada um. Nenhuma criança para trás significa para nós alto desempenho. Muito importante isso, o olhar atento, não é, do profissional, do professor, e eu costumo dizer, não adianta às vezes só o prédio, uma boa estrutura, claro, a cidade, ela precisa disso, todas as cidades precisam, o material didático, tudo, os computadores, a tecnologia, mas eu encaro, é uma visão pessoal, eu encaro que vai muito também do desejo do professor, de quem está ali, em ver o futuro mesmo daquele aluno, o futuro brilhante, em ter a motivação em ensinar, em acompanhar, em ir além, não é, não ficar só naquela coisa básica, mas ir além nesse crescimento pessoal, profissional, e no crescimento de quem está ali diante dele, que vai ter um futuro e o futuro está aí pela frente. A sua percepção é muito real, assim, ela está calcada em evidências, porque existem grandes prédios escolares, onde a aprendizagem é bastante limitada, e existem lugares cuja infraestrutura é bastante precária, precária, e mesmo assim, os estudantes obtêm um grande sucesso, uma alfabetização na idade certa, justamente porque a educação, na verdade, são pessoas, e as pessoas são os seus valores. Se o professor está realmente empenhado em garantir a aprendizagem, pode ser num grande prédio, ou pode ser embaixo de um pé de manga também. Olha, vou fazer o seguinte, podemos chamar o intervalo? A produção já me deu o ok aqui, eu vou aproveitar, vou para o intervalo, eu sei que nós temos já participações aqui, só que eu tive um tilt, deu um problema, e a minha tecnologia também, às vezes, ela falha. Então, aqui, não consigo abrir as nossas mensagens, também estou com um probleminha no Facebook, no Twitter, vou aproveitar o intervalo para a produção me ajudar, pois é, tudo, para a produção me ajudar, para a gente tentar resolver aqui, e na volta eu encaminho para o André Stabile, se você tem a sua questão, envie para a gente. Certo, o intervalo é rápido, não saia daí, porque já sabe, a gente se encontra sempre aqui em São Caetano. Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal. Já voltamos aqui em São Caetano, peço a você que continue participando aqui com a gente, siga com aquele probleminha que eu falava antes do intervalo, com as redes sociais, enfim, para acessar, inclusive, quem me manda mensagem, aqui no notebook. Porém, estou aqui com o celular e o nosso convidado não vai ficar sem responder a sua questão. André Stabile, diretor do CECAP, o Centro de Capacitação dos Profissionais de Educação em São Caetano. Inclusive, nós já temos pergunta do Alexandre Luz. André, ele pergunta o seguinte, o que seria melhor para a cidade? A atual rede de ensino ou transformar em um sistema municipal de ensino? Excelente pergunta do Alexandre. O Alexandre que sempre participa aqui com a gente. Um abraço para você, Alexandre. Muito pertinente. Ainda estamos no sistema, na posição de rede, mas sem dúvida nenhuma, já estamos com os projetos de lei encaminhados para o governo, para o gabinete do prefeito, para a transformação da rede municipal de ensino num sistema municipal de educação, que daria muito mais autonomia para o sistema de São Caetano, teríamos supervisão própria e poderíamos libertar os nossos diretores de algumas funções muito burocráticas, ainda que são exigências por parte dos governos do Estado e Federal, para que tivéssemos realmente uma maior autonomia. Então, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, já foi encaminhada a solução através de um projeto de lei. Então, existe uma diferença entre uma rede municipal e um sistema municipal? Existe, especialmente a supervisão por parte da dirigência regional de ensino, que agora é em São Bernardo e que responde a Secretaria Estadual de Educação. Nós estamos submetidos e subordinados à supervisão desta diretoria, desta dirigência. Então, a ideia é de que São Caetano ganhe realmente mais autonomia, se transformando, deixando de ser uma rede e passando a ser um sistema. Aí nós teremos condição de avançar muito mais rapidamente nas propostas, nos programas educacionais e nas políticas públicas de educação, sem passar por essa tramitação mais difícil com o governo do Estado e Secretaria Estadual. E, embora, claro, a gente aqui da cidade leia muito, ouça muito sobre a questão da dívida da cidade, enfim, da herança que foi deixada para esse governo, existe alguma intenção, algum projeto de se municipalizar mais escolas? Porque nós temos, acho que hoje, poucas, relativamente poucas escolas estaduais ainda. Temos ainda dez escolas do Estado no município de São Caetano. O processo de municipalização anterior, como ele ocorreu, segundo as notícias que nós recebemos, ele não foi conduzido da maneira ideal. Então, nós estamos, sim, pensando em cumprir a legislação federal, a Constituição Federal, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que diz que os municípios são responsáveis responsáveis, prioritariamente, por educação básica nos segmentos de educação infantil e ensino fundamental no ciclo 1 e no ciclo 2. Isso é, sim, um objetivo e um interesse, municipalizar todo o sistema de educação. Porém, essas tratativas são lentas. Essas tratativas não vão ser feitas de maneira estabanada, não vai ser nada imposto, vai ser tudo negociado, como sempre temos feito no SECAP e na Secretaria Municipal de Educação. Até porque, André, a municipalização, o processo de municipalização, creio eu, eu não digo só do processo, mas, enfim, o pós-municipalização, ele exige que o município tenha condições de manter essa rede ou esse sistema. Não é toda cidade que tem condições, por exemplo, eu via até, vou citar, a deputada Vanessa Damo comentar que Mauá, por exemplo, é uma cidade, ela fez um comparativo com São Caetano, Mauá é uma cidade que não tem condições de municipalizar as suas escolas. Ela ainda depende do Estado. Já São Caetano é uma cidade com um cenário diferente. Os estudos são complexos, tanto na área jurídica, porque existe toda uma legislação envolvida para a confecção dos convênios, etc., como também nas projeções das métricas de orçamento. Se nós dermos um passo sem sabermos exatamente o que vai acontecer com a arrecadação, com as previsões orçamentárias, com o plano plurianual, isso pode não ter bons resultados. Então, tudo que for feito vai ser feito com a responsabilidade que exige dos agentes públicos e dos gestores de educação. Tenho mais uma pergunta aqui da... Sumiu aqui, deixa eu ver aqui. Peraí, André, vamos lá. Peraí, deixa eu mandar abraço primeiro. Aproveitar, tem que me achar, né? Tem toda uma dinâmica, vocês entenderam. Roseli Luque, Zezé Cadengue está aqui com a gente, Marisa Ribeiro, aqui com a gente também, Lívia Cortinoves, beijo Lívia, Carlos Dallavalli, Miriam, Shoyama Silva, Marcelo Persiani, Tatiane Aguiar, Ivone Franco e Silva, Alexandre Flacker, Gil Oliveira, todos aqui com a gente. Tem aqui uma pergunta, vamos lá, da Cristiane Freitas. Ela quer saber, na tua opinião, o que é preciso para que tenhamos um sistema inovador e inclusivo em São Caetano, de educação, claro. As inovações em educação têm sido muitas, mas eu, particularmente, tenho um pouco de receio quando as pessoas surgem com balas de prata na educação. Eu acho que educação é muito dia a dia, muito trabalho metódico, muito passo a passo. As principais inovações seriam em realmente implementar aquilo que já é consenso, por exemplo, neste campo da educação inclusiva. No caso de São Caetano, nós estamos tentando desenhar um sistema que cumpra a legislação e que durante os turnos normais ou nos turnos de manhã e da tarde das escolas possamos receber as crianças e os jovens que tenham necessidades especiais de aprendizagem e no contraturno estabelecermos e firmarmos parcerias bem sólidas com as instituições que possam oferecer também atendimento especializado, porque cada demanda em cada deficiência pode ser atendida por instituições e por profissionais extremamente qualificados e especializados. Então, provavelmente, o sistema de educação público não vai dar conta de resolver tudo. Mas se nós fizermos a inclusão, a socialização dessas crianças e desses jovens e no contraturno ele puder também ter acesso a um atendimento especializado, nós acreditamos que, por enquanto, esse seria o desenho ideal e nós estamos caminhando para isso. A Cristiane falou em inclusivo. Eu até te perguntaria se existe algo para que São Caetano tenha um diferencial, algo exclusivo da educação de São Caetano. Teremos a partir de agora. O prefeito, o doutor Paulo Pinheiro, ele autorizou a que todas as escolas do Sistema Municipal de Educação ou da rede ainda, possam comprar uma sala de recursos através de uma ata de registro de preços do Ministério da Educação e este equipamento esteja instalado em todas e em cada uma das escolas com profissionais, professores e especialistas que vão atender a demanda de público nas nossas 20 unidades. Então, a partir do ano que vem, praticamente, nenhuma escola mais não vai contar com os recursos que envolvem softwares, envolvem equipamentos, envolvem ampliação de texto para as pessoas que têm visão reduzida. Todos esses recursos, as salas completas de recursos serão compradas, o processo de licitação está acontecendo agora e isso, de fato, vai ser exclusivo. Ou seja, apenas São Caetano vai ter em toda a sua rede salas de recursos para atender em educação inclusiva e educação especial. Muito bom isso, né? Porque aí a gente amplia também esse atendimento porque quando a gente fala em inclusão em São Caetano a gente lembra, por exemplo, de Fundação Ani Sul, o Ivan, restringe um pouco, né? E a gente pode agora ampliar esse leque. Eu acho que é um dever do sistema de educação atender a todos. A educação serve de base para o desenvolvimento humano, né? Através da educação nós vamos atingir padrões mais altos do IDEB e também do próprio IDH. Então, se o serviço na educação pode ser completo, é para isso que nós estamos caminhando com a ajuda também do secretário e do professor Daniel. Voltou aqui, ó, mas eu vou manter o meu... a minha segunda opção, meu plano B. Nós temos aqui com a gente ligados nesse bate-papo José Carlos Massa, também a Marisa Azevedo, o Felipe Andrade, a Márcia Meloni, o Idineia Sapupo Veras, beijo, Gil Paolo, Cris Dotto, Márcia Ruiz, o Murilo Detlin está aqui com a gente, tem também a Talita Cardoso, Ivone Franco e Silva está aqui com a gente, Danilo Pérez, Olindina Soares, Donizete Freitas, Bete Prado, olha quanta gente, Malu Abibi, Marcos Vinícius, abraço para você, Tatiane Aguiar, Gleides Xavier e o Bob Maia, todos aqui ligados com a gente nesse bate-papo com o André Stable. André, vamos falar dessa parceria também com a Fundação Leman, não é? Aí é bem específico para capacitação de gestores? Exatamente, a Fundação Leman é um dos nossos parceiros, nós temos coordenado a articulação de parcerias intersetoriais para a educação aqui em São Caetano, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Stanford, a Universidade de Harvard, a própria Fundação Leman, a Unesco, são parceiros institucionais do nosso sistema a partir deste ano. A Fundação Leman disponibilizou, e é importante que se diga, Gustavo, a custo zero para os cofres municipais, a formação de professores mais alta que existe no mundo ocidental, que é feito lá na Universidade de Stanford. Eles fizeram uma pesquisa muito longa, de 10 anos, para entender quem são, não os bons, mas os professores excelentes, os ótimos professores americanos que dão aula em lugares de extrema vulnerabilidade social. Compilaram esse conhecimento e disponibilizaram num curso que está sendo oferecido desde o início do ano para os nossos diretores e para as equipes gestoras de todas as nossas escolas. Então, é um curso alto, de formação alto, nós pretendemos rediscutir o papel e a atuação dos diretores para deixarem de ser apenas administradores escolares e se transformarem em líderes pedagógicos. Os diretores passarão a olhar principalmente os direitos de aprendizagem das crianças e deixar aquela parte mais administrativa para vice-diretores e para a equipe, porque o papel do diretor é muito relevante para ele ficar preocupado em três orçamentos para cortar o gramado, em três orçamentos para fazer uma pintura. Ele deve olhar prioritariamente a aprendizagem e a sua equipe de administração deve criar as condições administrativas no prédio. Isso já está acontecendo, é sem custo e nós devemos isso ao doutor Jorge Paulo Lehmann e ao Denis também, que é o presidente, o diretor aqui no Brasil da Fundação Lehmann. Eu tenho mais algumas questões aqui e mais de uma questão, então eu vou dar uma, fazer um apanhado geral, dar uma resumida para o André, mais de uma falando sobre a questão dos salários dos professores, também acabou de chegar mais questões, acabou de chegar mais uma questão aqui também falando dessa linha, dos benefícios para os profissionais da educação, o secretário Daniel Contro quando esteve aqui, nós falamos justamente do abono aos profissionais da educação, aos professores e eu sei que existe, eu não sei se uma intenção, ou seja, já estamos quase lá, um interesse em que São Caetano tenha uma equiparação ou pelo menos esteja na média salarial das demais cidades da região do ABC, é isso mesmo André? Exatamente, nós sabemos, essa é a primeira coluna de fundamentação de um sistema de alto desempenho que é redesenhar as carreiras dos profissionais da educação. Vinha acontecendo uma defasagem histórica, muito injusta com os professores e nós estamos trabalhando com bastante técnica, com bastante, com muito respeito à classe profissional dos educadores e também dos demais profissionais da educação para que haja no mínimo uma equiparação. São Caetano tem um nível mais ou menos equiparado, mas muito baseado em gratificações, abonos e adicionais. A ideia do Dr. Paulo Pinheiro é fazer a incorporação de vários desses benefícios para um salário que seja mais consistente, um salário base mais consistente, para que a partir daí, a partir desse passo de alinhamento para evitar tantas distorções, nós possamos construir juntos uma carreira que, a meu ver... Um plano de carreira, seria? Exatamente, pode ser o plano de carreira mais alto do país e eu acho que é bem possível que isso aconteça aqui no município de São Caetano. Mas você me diria que hoje nós temos condições disso? Temos condições. O esforço do governo e de todas as secretarias tem sido para redução de custos, para redução dos contratos, para renegociação desses acordos e a partir de que o orçamento esteja filtrado e bastante adequado, nós possamos investir naquilo que é essencial para promover desenvolvimento humano, que seria basicamente a educação, o sistema de saúde e também para a Secretaria de Segurança, que são funções essenciais do governo. É o básico, o essencial e o que é interessante até que você colocou, vai de encontro até a uma questão que eu ia te fazer, se o, não sei qual seria o termo utilizado, se uma incorporação salarial ou de fato um aumento salarial não seria melhor do que um abono, né? E aí você mesmo já colocou que a cidade tinha já essa cultura do abono, não só com relação aos profissionais da educação, mas da segurança, de ICMs, a polícia. O problema é que quando esses profissionais chegam próximos ou chegam na fase da sua aposentadoria, eles perdem esses benefícios que não estão incorporados, então a redução é muito dramática para essas pessoas que já estão numa idade um pouco mais avançada, isso torna o sistema um pouco injusto, ele pode ser melhorado a partir dessa incorporação. O André é responsável pelas, nós falamos da Fundação Leman, falamos também da palestra que vai ocorrer quinta-feira agora às sete da noite para autoridades e profissionais da educação, para os educadores no CECAP, reforço, é Rua Tapajós número 300 no bairro Barcelona com o mediador de conflitos americano William Henry. E o André é o responsável por essas parcerias que envolvem educação, prefeitura, parcerias educacionais por meio da prefeitura. Mas também já teve uma atuação no universo jurídico e eu sei que você tem um empenho muito grande para que São Caetano se torne, nós já falamos aqui, uma cidade modelo não só em sustentabilidade, mas modelo também no trato animal, em outras questões, como eu disse no comecinho do programa, a sustentabilidade hoje é uma questão muito ampla. Por conta desse teu trabalho na educação, parou um pouquinho, diminuiu esse ritmo ou você segue nesse empenho? Não, nós seguimos sim. A educação permeia essas outras áreas que são áreas conexas, na verdade. Se as relações humanas forem baseadas em bons índices de educação, certamente a vida das pessoas e a vida desse grupo social também estará permeada por práticas sustentáveis. Então, a questão dos resíduos sólidos, da preservação dos recursos hídricos, do plantio de árvores, do uso do transporte público, essas coisas, esses assuntos, esses conteúdos, eles devem estar também dentro das salas de aula, formando novas consciências. O respeito também aos animais, isso demonstra uma evolução da postura das pessoas, clareando um pouquinho esse convívio social que vinha se deteriorando. Então, a educação pretende ser um movimento de resistência nesse ponto. Se nós pudermos criar, dentro do currículo, conteúdos transversais que alimentem a educação ambiental para todas as crianças e todos os dias nós temos um diálogo com 25 mil crianças ou jovens estudantes nessa cidade. Quando eles retornam para casa numa família tradicional brasileira, temos pai, mãe e talvez um irmão. Então, todos os dias o sistema de educação dialoga com 100 mil pessoas nessa cidade de São Caetano. E esta dimensão do trabalho é que nós pretendemos qualificar com esses programas. Eu acho que a sustentabilidade está dentro do nosso radar o tempo todo. É um conceito como eu disse não só amplo mas em voga hoje em dia bem abrangente. André, não dá mais tempo quero agradecer muito a tua vinda aqui em São Caetano para falar sobre a cidade sobre essas questões sucesso no evento dessa quinta-feira e está convidadíssimo para voltar e aí eu espero que esteja tudo em ordem para eu poder encaminhar com tranquilidade todas as perguntas para o André. Obrigado, obrigado pela oportunidade, Gustavo. Obrigado. Tem mais questões chegando eu estou aqui tem mais participações pessoal aqui comentando muitas questões chegando aqui é um comentário esse projeto São Caetano cidade modelo no trato animal é grato ao seu apoio André Duarte Stabile quem manda é a Patrícia Neves então assim muitas pessoas a gente deu um jeitinho aqui André eu não deixei de contemplar a maioria dos assuntos que foram encaminhados aqui para o André mas semana que vem a gente se encontra a partir das três e meia da tarde lembrando toda terça-feira ao vivo durante a nossa programação tem as reprises depois o vídeo disponível nas redes sociais para que você que não teve a chance de acompanhar o bate-papo possa se atualizar certo? Toda terça então a gente se encontra aqui São Caetano lembrando que as terças-feiras também às cinco e meia da tarde ao vivo tem a transmissão da sessão da Câmara Municipal nós de olho nos trabalhos do Legislativo Sul-São Caetanense abraço também para toda a equipe da Viva Lerroa obrigado pelo carinho pela atenção pela audiência a gente se vê e aí a gente se vê Transcrição e Legendas Pedro Negri